Boa tarde, hoje o registro é na cidade de Romaria, Minas Gerais, 20 de abril de 2021. Olha o paradão que está na cidade, isso aqui na época da festa da Padroeira, Padroeira Nossa Senhora da Abadia, isso aqui vira um formigueiro de gente. E fora disso, eu achei importante mostrar como que é pacato a cidade. Para quem só vem aqui na época da Romaria, para ter uma noção do silêncio, do quanto é pacato a cidade. Quase não vê ninguém nas ruas, cidadezinha pequena, pacata mesmo. Porém, na época da Romaria, que nem diz os mineiros, vira aquele fuzuê. Olha que lugar lindo. Essa igreja é magnífica. Igreja Nossa Senhora da Abadia. Depois eu vou fazer uma tomada dali de cima. Olha que lindo. Que maravilha. Eu vou até lá em cima, fazer uma outra tomada ali, para a gente pegar um lugar diferente. Olha que lindo, cara. Isso. Uma incidência. Uma incidência. E essa foi a batida do sino, coincidentemente, a hora que eu estava gravando, viu que legal? Olha que umas estátuas aqui, vamos olhar aqui, encronto do Romeiro, ausente, irmão Vanderlino Holder, essa é a estátua do Vanderlino Holder. Deve ser o padre que presidiu aqui, esse aqui é o venerável padre Eustáquio, padre Eustáquio, e esse aqui é o padre Jerônimo Cowlen, Jerônimo Cowlen. Aqui tem a estátua dos três padres. E essa é a calmaria da Romaria, quando não se tem festa. É isso aí. Está descer lindo aqui em Romaria. Esse monumento aqui, com a imagem da Nossa Senhora da Basia lá em cima, não é tão antigo. Registro importantíssimo. Essa é a escadaria, onde muitos fiéis pagam promessas subindo de joelhos. Na época da Romaria, a gente vê muito essa cena. Os Romeiros subindo aqui de joelhos, pagando suas promessas à Nossa Senhora da Abadia. É um lugar magnífico. É um lugar magnífico. Ai, Nossa Senhora da Abadia, com licença. Lugar magnífico. de uma energia, uma energia boa. Que lindo. Eis aqui Nossa Senhora da Abadia. É uma emoção indescritível estar aqui, gente. Só vindo pessoalmente para ver. Lugar lindo. De muita fé. De uma energia positiva. Benção de Deus estar aqui. Eu que geralmente faço vídeos curtos, esse vai ficar longo. Mas com um propósito. Muito bom. Com uma visão maravilhosa da cidade de Romaria. E eu aqui na cidade. Visitando a igreja. Nossa Senhora da Abadia. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos nós. Fé em Deus. Fiquem com Deus. O que é bem?